Abre a sela, por favor. Claro. Você teve sorte. O juiz Gonçalo ordenou que você fosse livre. Isso é justo. Eu não cometi nenhum crime. Eu não tiro da cabeça que foi você quem atirou na Montserrat há sete anos. Pena que você não tem como provar, não é? Cuide cada um dos seus movimentos, hein? Eu vou ficar de olho em você. Então, nem pense em machucar a Montserrat, porque... Eu mato você. Olha, o chefe de polícia ameaçando me matar? Isso é abuso de poder, José Luiz? Cuidado com as suas palavras. Pode ser suspenso. Você escutou muito bem o que eu disse. E acredite, se encostar um dedo na minha mulher, eu te mato. Me ouviu? Não tenha medo de ameaças de um covarde. Não me provoque. É verdade, mesmo que doa. Você é um covarde e não passa de um fracote. Você é um covarde e não me arrepia de ter matado. Quando você não pode me arrepia de ter matado. Isso é somente uma provadita de o que é uma mulher de verdade. Eu só quero saber de uma coisa antes de ir embora. O que aconteceu com o Dr. Medina? Ele foi preso? Por que está perguntando isso? Sabe de algo? Porque ele está morto. Morto? Não, nada. Mas com esse cara debaixo da terra, todos vamos viver muito mais tranquilos. Obrigada, gato.